A produção literária piauiense é em alta e principalmente através dessa lei, um projeto do Merlong Solano, que foi sancionado pelo governo do Estado. E a partir de agora já é lei, portanto, um texto dos livros adotados nas escolas precisam ser necessariamente de autores piauienses. O que os autores pensam a respeito do tema? A gente foi até o Salão do Livro do Piauí para ouvi-los também. Veja só. Uma comunidade, uma cidade, um país se faz com leitura, conhecimento. E foi pensando nisso que o deputado Merlong Solano, que hoje é chefe de gabinete do governo do Estado do Piauí, criou um projeto que virou lei desde julho de 2014 e se trata do número 6.563. É uma lei que determina que um terço dos livros adotados pelas escolas no Piauí seja de obras de autores piauienses. Merlong, de que pressuposto você partiu para esse projeto tão louvável? Que hoje é lei já. É verdade. A lei que eu deixei como deputado estadual. O pressuposto básico, Rivanildo, de que a leitura é um fundamento básico das pessoas que querem enxergar além do seu dia a dia, do seu cotidiano, que querem aproveitar a sabedoria que é construída pela humanidade, por uma determinada civilização, por um determinado povo, por uma região. Então a juventude que está tão absorvida aí pelas tecnologias da informática, que muitas vezes ajudam a construir uma visão mais ampla de mundo, mas ao mesmo tempo também muitas vezes restringem nos jogos, precisa ter oportunidades de contato com essa cultura regional também. Sobretudo conhecer o seu próprio local, a influência regional da nossa cultura. E aí eu fui verificando que com os exames nacionais, como o Enem, que são importantes, estão ajudando a melhorar a qualidade da educação, mas tivemos um efeito negativo sobre a cultura regional e local, na medida em que os vestibulares deixaram de exigir as obras regionais. Então os cursinhos, as escolas de segundo grau, com isso também perderam um pouco do estímulo de adotar essa literatura regional. E assim também como professor, achei importante apresentar aos colegas deputados esse projeto que me foi sugerido por um intelectual, professor também, o grande amigo Hélito Soares, que é um dos mentores do Salip, e discuti em algumas escolas, vi que havia já no Piauí uma elaboração intelectual significativa em diversas áreas e que não podia então ficar sem uma oportunidade de se expressar, de ser conhecida. E aí apresentei a proposta. E foi aprovada, óbvio, né? Porque todo mundo defende isso de que a literatura piauiense é rica e precisa ser valorizada, incentivada. Pois é, foi aprovada. Com ela eu espero que ao mesmo tempo a gente consiga estimular a interação entre a juventude e a cultura regional e local, incentivar os nossos intelectuais, porque... Sobretudo novos autores também, né? Também estimular até a nossa indústria editorial, porque esses autores piauiense normalmente imprimem seus livros, editam no próprio Piauí. Então, são diversos objetivos que podemos atingir se essa lei sair do papel e se transformar numa realidade, né? Mas agora tá, eu acho que é até mais fácil, viu? Mas é, agora... O governo do PT vinculado a você... E com incentivos e práticas o Elton prioriza sempre a cultura, então eu acho que é importante. Pois é, agora no governo trata-se de eu tirar um pouquinho do meu tempo lá de outras atribuições... Para defender a aplicação. Defender a execução, a aplicação. Junto à Secretaria de Educação tem um papel relevante na aplicação da matéria. Ela deve constituir uma comissão que faz um levantamento da produção bibliográfica no estado do Piauí, né? De livros que possam se enquadrar nessa categoria de paradidáticos. E também é um trabalho junto às escolas, né? Desde o ensino fundamental ao ensino médio. Porque não adianta só ter o livro se esses jovens não vão ter acesso, né? Tem que fazer com que isso funcione na prática. A lei tem um outro aspecto interessante, que eu... Ela, digamos assim, ela é viável do ponto de vista financeiro, porque o poder público já gasta todo ano, tanto no estado quanto nos municípios, sobretudo nos maiores municípios, como Terezina, uma parte da verba da educação já é utilizada comprando livros. Comprando livros. Então, digamos assim, essa lei orienta para que uma parte dessa despesa que já é feita seja feita comprando livros de autores regionais. E o mais importante também é que ela se estende às escolas particulares, consequentemente, não é? Já que vai ser adotada e está todo mundo caminhando nesse sentido de incentivo a mais leitores. Se estende às escolas particulares, sim. Eu sou defensor de que a gente olhe para a questão da educação de maneira integral. O poder público não pode olhar só para a escola pública. Ele tem que olhar também para o que está acontecendo na escola privada, na escola particular, porque são jovens, cidadãos, que também merecem a proteção do estado. Muitas vezes a gente, de maneira assim, mecânica, Rivanildo, toma a escola particular como sinônimo de garantia de uma educação de qualidade. Não necessariamente. Você tem escola particular de diversos padrões. Tem escolas melhores que as públicas, tem escola no patamar das públicas e tem escola particular de pior qualidade. E já que nós temos o ensino particular de ponta, né, Marlon? Eu acho que seria bom uma parceria com a pública, como já acontece. Isso, aproveita. Iniciativas semelhantes no mundo. Tomar as particulares que são de ponta como referência, tanto para o poder público, quanto para as públicas, quanto para as particulares que não são de ponta, não é isso? É intercâmbio. Fica legal, né? Legal. Humanizar tudo isso mais ainda. A gente agradece pela entrevista. A gente foi até o Salip para ouvir o que os autores pensam a respeito da lei. Eu queria saber, como você também é leitor, que livro você está lendo atualmente? Tem tempo para isso ainda? Acabei de comprar aqui o livro do Dr. Benjamin, que ainda não comecei a ler, né? A Experiência de um Sertanejo, uma coisa. Dr. Benjamin Pessoa, né? Mas nesse momento eu estou lendo mesmo o primeiro volume da biografia do Getúlio Vargas. Assim como a última atividade do dia, em casa, já à noite. Dez páginas, quinze por noite. Poucas páginas por noite. O fôlego não está muito grande, não, viu? Mas a gente não pode se descolar desse ato de lei. Melonga, a gente agradece pela entrevista, viu? Obrigado por estar aqui com a gente. E como autor também, obrigado por incentivar a gente que está escrevendo aí. Está aí. Descobrindo o novo Piauí através da literatura. Um autor piauiense. Obrigado. A gente veio até o Salão do Livro do Piauí, o Salipe, para ouvir o que os autores pensam a respeito. E claro, também, a gente vai conversar com o deputado, o autor dessa importante lei sobre a aplicação da mesma. Acompanha com a gente. Esse projeto, iniciativa do Merlong, é primoroso. Primeiro que a Constituição já indicava isso, a Constituição do Estado do Piauí. Eu tive a oportunidade de ser assessor do relator-geral da Constituição, o deputado Humberto Reis. A gente viu essa preocupação dele na época. E o resgate disso, desse livro, já que a gente foi um pouquinho, vamos dizer, sufocado, principalmente na UESP, quando ela entrou no Enem. Era uma tendência natural que a UESP entrasse no Enem, mas isso dificultou a preocupação do estudante do ensino médio com a literatura piauiense, com a história piauiense. E o grande momento de se ler é na juventude. Na verdade, a gente vê que na juventude... É um estímulo, um incentivo, colocar esse livro nas bibliotecas públicas. E privadas também, não é? Isso, isso é um alicerce para que também possa ter o consumidor disso, não só como, inicialmente, como obrigação, mas ele tenha gosto pela literatura piauiense, pela história piauiense. Então, essa lei é preciosa, esse trabalho. É o momento de a gente efetivar ela. Existe um grande projeto editorial na Secretaria de Educação. Eu ando um pouquinho devagar de aquisição de autores piauiense. A gente tem que renovar esse projeto. E a gente tem que ampliar o consumo para que toda a biblioteca, toda a escola pública do Piauí tenha uma coleção de livros piauiense. Eu acho que é essencial. Essa lei é muito oportuna. E ele vai dar essa oportunidade para que o consumidor de livros piauiense tenha acesso, mas, acima de tudo, que nós, escritor, e você também é escritor, possamos produzir e as pessoas possam encontrar aquilo que a gente esteja fazendo. É preciosa essa ideia. E a gente vai, através da academia, com as outras instituições ligadas à imprensa, enfim, divulgar o suficiente para que a gente possa deslanchar e a gente possa ter um mercado pujante em termos da linha editorial de livros piauiense. O Ricardo Aladio é diretor da editora do FIP. A gente vai saber dele agora qual a importância hoje de investir em autores do Piauí e qual a importância hoje desses livros. Você veja, Ivan, a nossa produção. Nós estamos lançando hoje 21 livros aqui no Salipa, editora da Universidade Federal do Piauí. E eu diria que uma coisa importante que eu acho é a seguinte, 90% desses livros são livros de professores da universidade, livros de cunho acadêmico, de certa forma, refletindo o saber e a pesquisa que é produzida dentro da universidade. E ligando ao que você falou, uma coisa que eu acho muito importante, que a maior parte desses livros, eles têm uma temática piauiense, né? Eles envolvem mais diversos temas do conhecimento e também da realidade do Piauí. Então, é um momento que a universidade, de certa forma, algumas pessoas acham que a universidade é meio afastada da sociedade, então, esse momento, inclusive, aqui no Salipa, é esse momento que a universidade consegue se conectar com um público maior, mais amplo e mostrar aquilo que está sendo feito aqui dentro dos nossos muros, né? No ano passado, vocês editaram 13 livros, esse ano são 25. A ideia é crescer cada vez mais? Foram 13, foram 13 no ano passado, tinham sido 8 no ano. O ano passado foi o primeiro evento aqui na universidade, né? Então, como o evento ia ser novamente aqui na universidade, a gente fez um grande planejamento durante o ano, né? E aconteceram até algumas surpresas agradáveis e tal, coisas que a gente achava que não ia acontecer, aconteceram. Então, estamos lançando 21 livros aqui durante o Salipa, que é um número, eu acho, bastante razoável. Se tratando de Piauí, a dificuldade, você é um autor importante, você sabe a dificuldade de fazer livro no Piauí, é muito grande também, né? Então, é... E tem surgido editoras como a de vocês aqui, que dá esse apoio e suporte? Eu diria nem editoras, eu acho que estão de parabéns os autores, né, porque o que a editora faz é auxiliar o trabalho dos, de certa forma, e propiciar e criar as condições para que essa enorme gama de autores, com muito talento que nós temos aqui no Piauí, sejam capazes de publicar suas obras. A nossa produção literária no Piauí avançou significativamente na última década, né? Resultado de eventos como o Salip, resultado também da expansão do mercado editorial. Infelizmente, nós precisamos ainda avançar na distribuição do livro e, sobretudo, na realização de políticas de leitura e do livro, que, infelizmente, ainda não são uma realidade no Piauí, né? Nós precisamos avançar muito para assegurar que a distribuição, ela consiga realmente acontecer, porque ela só vai acontecer se nós tivermos um mercado e um mercado consumidor forte, né? Ou seja, tem uma lei já, mas tem que aplicá-la, não é, Duz? Exatamente, né? A literatura piauiense é obrigatória, né? As escolas... As escolas... As escolas trabalharem com a autor piauiense, mas essa não é uma realidade que ainda se configura, né? Então, nós precisamos avançar no sentido de garantir que o espaço por excelência da literatura, que é a escola, seja realmente o espaço em que ela reina, né? E, para isso, só com políticas, né? De leitura, políticas que favoreçam o livro, né? Falando nisso, o que é que você está produzindo aí, Dilson? Você que vendeu bastante o seu livro infantil último, foi destaque no Jornal Globo, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa repercussão do seu trabalho como escritor piauiense. Essa repercussão me estimulou para que eu prepare, né? Os volumes subsequentes de uma coleção infantil de contos e poemas, e o próximo já deve sair agora, em setembro, que se intitula Meus Olhinhos de Brinquedo, é um poema infantil que está sendo ilustrado pela Ângela Rego, e que é um convite, né? A reflexão sobre o olhar e a brincadeira, né? E que eu acho que vai ter uma excelente acolhida junto a crianças. Agora eu vou conversar com a professora, a doutora Jaqueline Dourado, uma das mentes produtivas do mundo acadêmico piauiense, regional e também do Brasil, já que ela também está interagindo sempre com as comunidades da área acadêmica. Eu queria que você falasse, Jaqueline, sobre a importância de ler livros feitos por piauiense, hoje em dia, no nosso estado. É, o ler livros, por si só, é importante, né? E ler livros, os piauienses hoje estão produzindo bastante. É tanto o sucesso do 13º Salão do Livro do Piauí. Quanta gente nova produzindo, quantos fardões continuam produzindo, quantos escritores clássicos que nós estamos tendo. Então, há toda uma apresentação grande de novos, de autores já consagrados. Então, isso é importantíssimo. Importantíssimo. O Piauí está para o Brasil, está para o mundo. Então, é importante que as pessoas leiam autores piauienses. Jaqueline, inclusive, agora é lei um texto dos livros adotados pelas escolas do Estado. Eu falo do Estado no Piauí, públicas e privadas. Tem que ser obrigatoriamente de autores piauienses. Como é que você vê essa lei e a aplicação dela, a fiscalização do funcionamento? Eu conhecia essa lei no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, os autores, um percentual da produção deles é adquirido pelo governo do Estado e pela Prefeitura. E isso é um incentivo muito grande para que as pessoas conheçam a obra desses autores, né? E para que eles possam vender as suas obras. Isso no Piauí é muito positivo. Agora, eu temo pelos selecionadores. Pessoalmente, eu participei de um edital e que os critérios foram muito subjetivos. Livro que não pode ser adquirido porque é um livro acadêmico para universitários. Um livro acadêmico, ele é fundamental também para um adolescente que esteja no nível médio. Ele também é adotado. Os temas hoje em dia, os temas são universais. E os professores, então, hein? E a formação dos professores é fundamental. Então, livros que são adotados no doutorado, eles são adotados também numa graduação. E eles são lidos também, eu tenho leitores de livros, da minha tese, leitores do nível médio. Então, as pessoas se interessam pelo tema. Hoje em dia, nós temos um acesso muito grande à informação. Então, você não pode tolher determinada obra pertence àquele ciclo, determinada obra pertence a outro. Então, é preciso que isso seja mais generoso, seja visto de uma forma menos preconceituosa. No sentido mais democrático. Mais democrático, inclusive, né? E eu vejo, tomara que isso vingue, que isso realmente possa acontecer. A Cicampela é dramaturgo, escritor, presidente da União Brasileira de Escritores, secção Piauí. Eu quero saber, assim, quantos escritores hoje tem no Estado cadastrados na União Brasileira de Escritores e qual a importância desse recadastro, dessa atualização. Pois é, Evinho. Nós temos aí cerca de 200 escritores. Escritores mais de um período, né? Da UBE. E muita gente nova, né? O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo um apanhado geral da UBE. Vamos fazer um recadastramento desses escritores? Mesmo para dar uma nova, digamos assim, comunicação, né? Comunicação de programação, comunicação de, mesmo, de informação, né? A UBE é uma entidade de defesa do escritor, que defende seus direitos. Mas também é uma entidade de congregação, né? De escritores. E nós estamos fazendo esse levantamento. O desembargador teve muito tempo na UBE e fez um trabalho excelente, né? E nós estamos vendo se conseguimos colocar a UBE, inclusive, na comunicação nacional. Nós somos muito, digamos assim, isolados, né? Das UBEs do Brasil. O UBEs do Brasil, em todo o Brasil, existe UBEs. Tem suas programações com escritores. E a gente vai ver se insere a UBEs nesse nível nacional. Inclusive, esse acompanhamento dos novos autores, né? Tem um conselho que acompanha tudo isso, né? Pois é, os novos autores, a UBE tem acompanhado muito, né? E a gente tem absoluta certeza que vai dar uma renovada, né? Inclusive, nos quadros da UBE. A UBE precisa de se inserir mais, de atuar mais, discutir mais a literatura piauiense. Nós precisamos inserir a literatura piauiense na leitura do jovem, na leitura da escola, né? Nós vamos implementar muito isso. Nosso programa consta disso. Pois é, inclusive, a defesa da sua presidência é justamente essa da questão da aplicação de uma lei do Merlong, que determina que as escolas adotem essas obras, não é? Exatamente, que o Estado, por exemplo, o Estado faça valer esses editais de compra também do livro do autor piauiense para disseminar essa literatura, certo? Essa história, essa poesia do autor piauiense. Esse é um trabalho que a gente vai fazer, é um trabalho da nossa plataforma, né? E que vai ser rediscutida essa forma de como fazer valer, de como fazer penetrar essa literatura no seio do leitor. Ou seja, o autor piauiense precisa se inserir nessa performance da leitura. Nós temos muitos autores, muita produção de livros, mas às vezes fica estocado, né? E isso não é bom para a literatura. Ou seja, não adianta só comprar, tem que fazer com que esse livro circule, não é? Dentro das escolas e através dos alunos e professores também. E uma das vertentes é essa, né? Implantar lei, que faz com que ele dissemine isso nas bibliotecas, né? Dos colégios, bibliotecas públicas, né? E o Estado tem isso, ele tem na sua vertente esse investimento. E o Estado tem isso, ele tem na sua vertente. Tchau, tchau.